Esses daqui são os iRobots, são aqueles robôs que limpam a sua casa. Então você põe ele no chão, ele vai andando a sua casa, limpando a casa. Fala turma! Beleza? Beleza! Olha onde nós estamos hoje. Nós estamos em uma loja chamada Bat, Bat & Beyond. Que é uma loja assim, vamos dizer, se eu traduzir aquilo ao pé da letra, seria cama, ou quarto, banheiro e muita coisa a mais e além. Então é uma loja de cama, mesa e banho, mas não só cama, mesa e banho. É uma loja que tem absolutamente de tudo que vocês puderem imaginar, de coisas para o lar, para a casa. E eu estou em uma área aqui em Kissimmee, eu estou em um lugar chamado The Loop, que fica em Kissimmee, mas eu estou muito perto aqui de Hunter's Creek. Então eu estou praticamente em Orlando. Orlando, Kissimmee. É uma área que tem muita loja, se eu der um panorama geral aqui, tem muita loja, tem muita loja em volta, muita coisa, muito lugar legal para ir. Então vamos dar uma olhada nessa loja chamada Bat, Bat & Beyond. Vamos lá! Então tá aí, estamos entrando aqui na loja, já dá para perceber pela entrada, né, tem de muita coisa aí, muita coisa legal, cadeiras, mesas e tal. Então vamos dar uma entrada lá dentro e vamos dar uma checada no que a gente acha aqui. Olha só a tranqueirada que a gente vê. Panela. Bom, a gente vai tentar mostrar as melhores partes. Então vamos entrando aqui assim nos corredores e mostrar. Então aqui na Bat, Bat & Beyond, como eu falei, você acha praticamente tudo para a sua casa. Olha só, os containers, né, Tupperware, né, aqui nos Estados Unidos chama Container. Então tem desde, ó, para cookies, tá vendo, ó, para biscoitos, para coisas, e tudo baratinho, ó, 10 dólares, 12 dólares, 9 dólares, tá vendo? Isso aqui é para coisa para o banheiro, para sabão, ou então para álcool gel, né, tá vendo? Coisas aqui para, tudo que vocês puderem imaginar, para cozinha, essa parte, essa primeira parte aqui que a gente entrou, ó. Negocinho de borracha para colocar na pia e colocar buchinho, ó, 3,99, tem muita coisa nessa loja. Se eu for ficar mostrando tudo, velho, eu vou ficar aqui o dia inteiro, vou fazer um vídeo de uma hora. Olha só, negocinhos para condimentos, tá vendo, ó, ó, tá vendo? Um dos tipos de condimentos, ó, tem esse também, esse gira, né, esse não gira. Olha, olha que legal isso aqui, dá uma olhada, olha, para condimentos. Tudo que vocês puderem imaginar. Ó, isso aqui é porta papel toalha, tá vendo? Põe papel toalha aqui. Tem muita coisa aqui. Ó, tá vendo? Aqui como eu falei, coisas para cozinha. Então isso aqui, ó, tem aquelas tábuas para cortar carne, já vem até uma faca. Ó, isso aqui é alumínio, ó, para você colocar no forno, bandeja, né. Olha só, saladeira, olha. Meu, se você quiser comprar tranqueiras para a sua casa, venha aqui, você não vai se arrepender. Olha só esse conjunto aqui de colher de pau. Vê um monte de colher de pau, R$4,99. Esse aqui, ó, vem espátula, vem concha, vem espumadeira, né, escumadeira, R$5,99. Tem os de metais, que já são um pouco mais caros, tá vendo? Isso custa R$10,99, R$11,00. R$11,00. Já são um pouco mais, ah, são melhores, né. Ó, isso aqui é para espremer limão, tá vendo? Esse aqui é para cortar pizza. Ó, tem muita coisa aqui nesse lugar, absolutamente muita coisa. Vamos continuar andando aqui, ó, aspirador de pó, que eu estou precisando. Vamos ver aqui, olha assim, aqui o que eles chamam de iRobot. Esse daqui são os iRobots, são aqueles robôs que limpam a sua casa. Então você põe ele no chão, ele vai andando a sua casa, limpando a casa. Esse aqui custa R$699, esse custa R$899, esse é mais baratinho, R$374. Esse é o Roomba, então ele vai limpar na sua casa automaticamente. Ó, tem esse também, R$499. Aqui os aspiradores de pó. Mais aspiradores de pó aqui, vários tipos diferentes. Ferro de passar roupa, se alguém ainda passa roupa. Eu não sei o que é passar uma roupa há muito tempo. As minhas roupas são tudo de dry fit. Olha só, esfregões, tá vendo? A curiosidade que eu acho que eu já falei em outro vídeo, é que aqui nos Estados Unidos não tem rodo. Eles não usam rodo. Olha aqueles aspiradorzinhos, tá vendo? Aspiradorzinho de pó, pra limpar o carro. Eu queria muito um desse aqui pra limpar o carro. Serve pra limpar poucas coisas em casa. E esse aqui, é bom que você pode usar ele em água, em líquido. Você pode aspirar líquido também. Muito legal. Ó, isso aqui, ó. É pra tirar o amassado de roupa, tá vendo? É uma pistolinha, ó. Tá vendo? E ele solta um vapor. E ele desamassa a roupa. Ele custa R$69,99. Tá caro ou não? Tá caro ou não? Vamos continuar. Tá fazendo plena sequência, hein, velho? Sem parar de filmar. Aqui, ó. Luvas de borrada. Ó, que legal essa luva, velho. Legal. Pra pegar as coisas quentes no forno. Silicone, cara. Silicone. Muito legal. Quanto custa? R$10,00. Bacana. Tem toalhinha, tá vendo? Toalhinha pra cozinha. Isso aqui são aquelas coisas que você põe assim na mesa pra pôr o prato, né? Eu esqueci o nome. R$2,99. Ih, vai ter gente que vai assistir esse vídeo e vai surtar com essas coisas. Ó, almofadinhas para sofá. Tá vendo? Opa, alguém derrubou aqui. Deixa eu pegar. Vou botar aqui. Tapetinhos. Olha os tapetinhos de banheiro. Olha que legal. Dá uma olhada. MicroDry. Que legal, cara. Tá vendo? Ele é borracha desse lado. Então ele não escorrega na água. E aquele é fofinho pra você pisar. O que são? Toalhas de mesa. Puta, velho. Tem tanta coisa nessa loja. Falei, eu vou ficar aqui o dia inteiro. Aqui, ó. Coisas para mais coisas. Tem taças. Copos. Tá vendo? Jogos de taças. Eu tô tentando lembrar. Tem uma loja no Brasil que é muito parecida com essa. Que o pessoal faz, inclusive, lista de casamento. E que eu não lembro o nome agora. Pressolândia. Eu não me lembro agora. Na minha época, nem sei se existe ainda hoje. Tá vendo? Jogos de prato, com caneca, com as bolsas, as tigelas pra cereal. Que copos, né? Copos do Mickey, copos do Harry Potter. Ah, esses copos, eles são chamados de Tervis. Eles mantêm a água quente ou fria. Ou qualquer bebida que você colocar aqui, quente ou fria. Elas têm um compartimento que mantém a temperatura interna. Tem do Orlando Magic. Então elas têm diferenças, preços, dependendo do tamanho. Tem as grandonas, mas são Tervis. Então quando vocês virem aqui e verem essa marca Tervis, significa que são essas térmicas, né? Olha que legal, da Flórida. Isso custa 16 dólares. Star Wars, yay! 9 dólares, no menorzinho. Vaqueiros, tudo para o celular aqui. Sobretamente tudo. Mas nós temos aqui. Velas. Essa parte só de velas. Olha que legal. Para velas. Aquelas velas perfumadas, tá vendo? Tudo velas. Velas, 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 velas. Aqui nós temos... Inspiradores. Olha que legal os relógios, cara. Olha esse relógio, que legal. Ele é todo de madeira. Bacana. Olha o tamanho desse relógio. Como que compra um relógio desse aqui? Custa 100 dólares. Velas. Velas, o cara compra um relógio desse aí, ele dá para montar um... Ele dá para colocar em cima da casa dele. É muito grande. Os relógios menores de cozinha, né? Olha que legal esse esfregão, tá vendo? Custa 60 dólares. Vem o balde e você põe aqui dentro e ele... Ele torce o esfregão para você. Você põe lá, aperta um botão e ele torce o esfregão para você. Bom, vamos ir para o outro lado. Vamos dar uma olhada para o que a gente encontra aqui. Olha esses quadros, que legal. Tá vendo? Aqui em cima em Flórida, onde nós estamos. Essas são as coordenadas, né? As longitudes, latitude. Se você quiser colocar na sua casa. Vários tipos de quadros. Porta-retratos, né? São portas-retratos, né? Pode colocar uma foto aqui no meio. Ó, quadros, quadros. Vamos dar uma olhada para cá. Para ver o que mais que a gente acha por aqui. Ó, aqui é coisas de cama, né? Então você pode comprar coisas de cama. Então tem edredons, tem todos os jogos de cama. Que você puder imaginar. Olha só. Vou comprar um conjunto desse completo, ó. Esse tem promoção, tá vendo? Então tem aqui, ó. O set 209 para a cama Queen. O 244 para a cama King. E vem todas essas partes. Isso aqui são calendários. Calendários, tá vendo? Paris, do Porquinho Rosa. Do Peanuts, que é o Snoopy e o Charlie Brown. Outros calendários. Muitas coisas aqui. Aqui a gente chegou na área de quarto, né? Olha só. Tem esse conjunto aqui de Star Wars para a cama de solteiro. Avengers. Se quiser uma almofada bem brilhante, você pode comprar uma almofada dessa e sai por 10 dólares. Oi. Olha só. Cortinas também. Você também pode comprar cortinas aqui, olha só. Essa é uma 34,99. Já vem o jogo completo. Ah, esses são... Isso que eu tava precisando. Esse é um daqueles... Travesseiros ortopédicos. Ele não é barato. Ele custa 70 dólares. 69,99. Não é barato não, velho. Mas eu tô precisando muito do Ness. Que tem vários travesseiros, né? Eu percebi aqui a quantidade de travesseiros que tem aqui. E eu sou muito chato pra travesseiro, velho. Eu tenho um travesseiro de faz uns 10 anos. Eu não consigo viver sem ele. Qualquer outra travesseiro que eu ponho lá, eu não consigo dormir. É um problema sério. Então eu tava pensando em comprar um travesseiro melhor. Só que você paga, por exemplo, 70 dólares num travesseiro dele. Já pensou se não serve? Bom, se bem que aqui você pode vir e trocar. E esse aqui de 100 dólares, ó. 100 dólares. Olha que legal. Você aperta ele. Ele fica. Ele vai voltando aos pouquinhos. Desde os mais simples até os mais... Ahn... Complicados, vamos dizer assim. Balancinha. 20 dólares. Aqui coisas para banheiro. Então você pode comprar desses toalheiros, tá vendo? 12 dólares, 15 dólares. Banquinhas, ó o banquinho de... Como é que chama isso aqui? Esqueci, velho. Que no Brasil os caras vendem na rua, no semáforo. Esqueci, como é que chama isso aqui? Esqueci. Tá vendo? Aqui é um gabinetezinho para banheiro. 80 dólares, você monta em casa. Cesto de roupa, tá vendo? 30 dólares, um cestinho de roupa. Tem tampinha e tudo. Se você quiser um pouquinho mais... Um pouquinho mais bonitinho, isso custa 60. E esse aqui... Ai, de novo esse material aqui, ó. Eu esqueci o nome disso aqui no português. Esqueci. Vocês me ajudem aí. Olha que legal isso aqui. Isso aqui é escova para limpar banheiro. Se quiser uma coisa que você nunca põe a mão na escova, lá. Você levanta e tem uma tampinha aqui, ó. Tá legal? Tapetes. Muitos, muitos tapetes. Muitos tapetes aqui. Tapetes para banheiro, tapetes para cozinha. Aqueles tapetes fofinhos que você pisa depois que você sai do chuveiro, sabe? 19 dólares, 19 dólares, 19 dólares. Tem os maiores lá em cima por 49. Então, ó. Esses aqui são legais também. Esses são aqueles tapetes para a entrada de casa. São bem ásperos, né? Para o pessoal limpar o pé. Tem sido bem-vindo. É o alcomo e tem vários diferentes, né? Ó. Vários diferentes. Os tapetes mais ásperos, né? Muitas toalhas por aqui também, ó. Tem toalhas até com a letra. Olha que legal. Você pode pegar, comprar a toalha com a primeira letra do seu nome. Vou comprar uma toalha M. E tem as de banho também, ó. Com a letra, tá vendo? Custa 14 dólares. E chama monograma, né? Vem com uma letra. Ó, mais tapetes aqui de entrada de casa. Aquele que é bem áspero, tá vendo? Ó. Pra você limpar o pé. Aqui, quase... É áspero mesmo. E aqui tem um monte de outras tranqueiras. Tem malas também aqui pra comprar. Muitas malas. Ó, isso aqui, ó. Que eu tava querendo. Que são aqueles cestos de lixo. Que lacram. Porque a gente tá com problema de formiga em casa. Tá vendo? Você compra um cestão de lixo desse aqui. Esse aqui vem até com a parte pra você colocar o reciclado. Então, uma parte pro lixo, uma parte pro reciclado. Só que eles não são baratos. Tá vendo? Olha só que legal isso aqui, ó. Dá uma olhada. Olha que legal, ó. Custa 200 dólares. Uma parte você coloca o lixo normal. Na outra parte você coloca o reciclado. Não é muito legal isso, velho? Só que olha o preço. 200 dólares. 200 dólares. Tava precisando de um desse. Olha isso aqui, ó. 179. Mas esse aqui só tem um. Não é dividido. Esse 160 abre no meio, ó. Também não é dividido. É só... É só um. Tem vários tipos. E tem, inclusive, os... Aqueles de... Que não são de metal, né? Pegamos numa área aqui de panelas. Olha as panelas que legal. Pesadas, ó. Isso aqui é panela pesada, olha. Frigideira grandona. Só que olha o preço. Olha o preço dessa panela aqui, ó. 399. É caro, velho. Essas são aquelas panelonas de ferro, sabe? De ferro mesmo. Tem umas panelas um pouco mais simples pra cá. Tá vendo? Mesmo assim, não são tão baratas, não. Olha essa que legal. Também de ferro. 159. E aqui são aquelas... Eu não sei o nome em português. Eles chamam de multicooker. São praticamente umas panelas de pressão eletrônicas. A panela de pressão normal tá aqui, ó. Aqui já é super evoluída, vamos dizer assim. As tem de 109, de 79. Essas aqui são elétricas, né? Como você programa aqui o que você quer e ele deixa lá. Olha essa que legal. Isso aqui já é mais pra restaurante, né? 39, 49, 59 facas. Tá vendo? Aqui tem... Eles tem os mostruários de facas, tá vendo? E pra que que serve cada faca? Uma faca de pão, faca de carne. Faca de papel. Não precisa de faca de papel. E os jogos de faca, né? Aqui tem a área... Liquidificadores. Batedeiras. Aquelas batedeiras mais pra cozinha industrial. Tá vendo? Olha só que legal. Essas são bem mais caras. São 379 dólares. Olha aquela, 500 dólares. Mas isso já é mais... Coisa bem mais industrial, né? O waffle, pra fazer o waffle. Esse aqui faz o waffle do Mickey, ó. Tá vendo? Faz o waffle do Mickey. Vários tipos de... Panelas elétricas. Aqui é a sanduicheira. Do Mickey também, ó. Olha lá. Faz sanduíche em formato do Mickey. Os caras não perdem tempo, né? Cafeteiras. Aquelas Nespresso, né? 140, 150. Essa aqui custa 30 dólares. Bem baratinha. 80 dólares isso aqui. São diferentes cafeteiras. Tá vendo? A gente vai chegando até aqui. Ó, essa aqui já faz expresso, ó. 600 dólares. Isso aqui é pra usar em restaurante, né? Isso aqui já é pra usar em restaurante. Mas são aquelas cafeteiras de usar em restaurante. Tem umas mais baratinhas de 40 dólares, ó. Acho que é pra usar em casa. Mas essas daqui de 400. Isso aqui de 600 dólares. Isso aqui é mais pra usar em restaurante. Vendo. Várias coisas. Forninhos e tal. Muitas coisas aqui na Bat Bat & Beyond. Bom, turma, então tá aí. Passa aí rapidinho aí na Bat Bat & Beyond. Só pra mostrar pra vocês. Uma dessas lojas aqui. Existiu uma na International Drive. Pertinho ali do Outlet Premium da International Drive. Norte na International Drive. Mas se vocês vieram pra cá, custa nada. Dá uma passadinha, dá uma olhada. Capaz de vocês encontrarem boas coisas pra cozinha de vocês. Pro quarto, pra sua casa de forma geral. Beleza? Então é isso. Não esquece de me seguir aí no Twitter. Tá aí embaixo o meu Twitter. Se inscreve no canal. Dá um dedinho pra cima aí. Dá um like. Valeu. Até o próximo vídeo.